Muito bom dia amigos que acompanham o nosso blog Pauta Livre. Nós falamos ao vivo de Riacho das Almas. Estamos no pátio de eventos da cidade, onde acontece a comercialização de frutas, verduras e outros produtos. Desde o dia 23 de março, em razão da pandemia do novo coronavírus, a Feira Livre de Riacho das Almas sofreu modificações. Entre as modificações está a mudança de local. Oficialmente, a Prefeitura do município não confirma essa mudança ainda. Porém, a gente observa que, nessa segunda-feira, muita gente frequentando o local. A gente já encontrou vários servidores da Prefeitura atuando na localidade. Também já encontramos carro de som trazendo informações em relação ao coronavírus. trazendo informações em relação às medidas de segurança, medidas de higiene, para conter o vírus no município. E o que a gente percebe é exatamente essa tendência. A feira permanecer nesse local, no pátio de eventos, aqui da cidade de Riacho das Almas. Fica por trás da rua Doutor Manuel Borba, onde, tradicionalmente, acontecia a feira. Repito, oficialmente não há a informação da mudança de local, mas essa é uma tendência que a gente percebe e que deve ser confirmada nos próximos dias. Não há uma comunicação oficial por parte da Prefeitura, mas, como vocês conseguem ver, hoje nós temos bem mais bancos, comerciantes e compradores aqui na localidade. O que faz a gente perceber que a feira poderá mesmo permanecer nessa localidade. Lembrando, desde o dia 23 de março, em razão da pandemia do novo coronavírus, a feira deixou de ser realizada no seu local de origem, Rua Doutor Manuel Borba, nas imediações da Capela de São Sebastião. Então, essas são as informações que a gente traz para você nesse exato momento. Algumas pessoas, inclusive, torcem para que a feira permaneça nessa localidade, deixando livre, assim, a área central da cidade, facilitando também a movimentação das pessoas. Então, a gente aguarda que a Prefeitura, muito em breve, traga informações oficiais em relação a essa mudança. Estamos ao vivo, por volta das 9 horas da manhã, e não há, oficialmente, a confirmação dessa mudança. Apesar de encontrarmos aqui vários servidores da Prefeitura, do Departamento de Feiras, também da Secretaria de Saúde, atuando na localidade. A todos vocês, forte abraço, muito obrigado pela audiência, você que acompanha o nosso blog Pauta Livre. E assim que tivermos a informação oficial em relação à mudança da feira, ou qualquer outra informação, se ela vai continuar aqui nesse local, ou se ela retornará para o seu local de origem, nós iremos comunicar a você, seguidor do blog Pauta Livre. Compartilhe e comente a nossa transmissão ao vivo. A todos, uma ótima segunda-feira. Blog Pauta Livre, jornalismo com objetividade. Obrigado. Obrigado.